A seguir, na TV Câmara, pelas ruas da minha cidade. A seguir, na TV Câmara, pelas ruas da minha cidade. Tinha as bandas, os conjuntos da época, tinha os Mugnatas e tinha os Snakes, que era um conjunto que estava começando. Era aquela coisa de Beatles no Brasil, o Renato e seus Blue Caps e começando. Então tinha os Snakes, né? E eu tinha um programa, Madrugada Zero Hora, que era um programa de meia-noite às duas da manhã, que eu comentei isso ainda, que é um fato inédito, né? Porque era um programa ao vivo, de segunda a sábado, de meia-noite às duas, com música e com entrevista. E com notícia. E nos sábados, eu esperando assim que o diretor da rádio, o dono da rádio, dona da rádio, não sabia nada. Então, por volta de 11 horas, a turma dos Snakes, eles subiam, levando bateria, guitarra, contrabaixo, aquilo tudo, para dentro do estúdio. E eu fazia apresentação deles ao vivo, alegando sempre para a direção que aquilo foi uma gravação que eu fiz com eles, mas jamais pudendo imaginar que eles aceitariam de estar um conjunto daquele dentro do estúdio, mas a gente fazia aquilo escondido, entende? Então, essa parte que você fala assim, do romantismo, da coisa gostosa que existia no rádio, né? É. Eu me recordo que todo ano, chegava dia 2 de janeiro, eu começava até o carnaval, eu abria um espaço todo dia, de 20 a 25 minutos, a 30 minutos, para o carnaval. Então, no dia 2 de janeiro, por exemplo, o carnaval era em março, dia 2 de janeiro, eu rodava umas 7, 8 músicas, marchinhas de carnaval, e levava, já na época, os presidentes de escola de samba, a dona Uda cansou de ir, o Armandinho Gonzaga cansou de ir, o Roleta, aquela turma toda, sempre um presidente de escola de samba contando como é que vai ser o Copa Lorde, como é que vai ser o protegido, no carnaval desse ano, então fazia aquele oba-oba, já uns 2, 3 meses antes do carnaval. Veja você, isso aí, em 1962, né? É. E eu acho, hoje em dia, o carnaval está aí, você começa a ouvir falar em escola de samba, praticamente um mês, ou 15 dias, 20 dias, que o rádio dá uma conotação especial para uma escola de samba nossa. Na época, não, era sociedade carnavalesca, pessoal tenente do diabo, granadeiros à ilha, trevo de ouro, né? E aquele pessoal todo a contar quantos carros saem, quantos carros de mutação, quantos carros de alegoria. Era gostoso aquilo assim. O programa, quando encerrava às 2 horas, eu digo, pelo amor de Deus, que pena. Ou então, quando eu tinha que, numa conversa, naquele clima gostoso, ter que interromper para chamar o comercial, eu ficava doido da vida, ficava maluco. Aí o operador dizia, mas pera, pera, isso aí é que sustenta a rádio, é necessário o comercial. Mas eu digo, não pode, está muito boa a conversa, né? Então, a gente vibrava muito. Eu sinto muita falta. Não sei se iria me adaptar no rádio de hoje, eu acho que não. Um rádio todo computadorizado. É, às vezes eu fico pensando, imagina um técnico daquele, um disque joque, daquela época com a tecnologia de hoje. Mas também não sei se ia dar muito certo, não, sabe? Pois é. Eu acho que não ia, porque a graça mesmo estava na dificuldade, no se doar tanto, né? Para que aquilo... Não, porque existia, Cláudio, uma... Primeiro que o horário era disputado, como hoje existe com os canais de televisão, né? Eu me recordo que no meu horário, eu tinha a concorrência da Rádio Unita Garibaldi, O Xavier entrava muito bem, depois o João Ari começou a entrar, com a minha saída, o João Ari ocupou esse meu lugar. E na Rádio de Hora da Manhã eu tinha o Walter Sousa, né? Você ficava naquilo ali. Os LPs, o vinil, ele chegava através da rádio com o lançamento que chegava o representante. O representante levava um catálogo, mostrava o que interessa para a rádio e o que não interessa, porque não era barato. Aí você queria fazer um pedido, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse... Passava pela direção, mas é muito caro. É muito caro esse seu pedido. Diminui até você receber aquele lançamento, né? Ou então, tinha, próximo da rádio, tinha Brunette Discos, veio depois, né? Mas tinha As de Ouro ali embaixo na Philip Schmidt, As de Ouro. Então eu estava todo dia, eu todo dia, eu era louco para o rádio, eu era louco, eu era louco para o rádio. Todo dia eu estava na loja da Magali, todo dia, olhando os LPs, olhando os compactos, mexendo. E eu me lembro que numa daquelas ali, eu peguei um compacto e eu levei para a rádio e na TV Tupi, que aí tinha a TV Tupi, que estava começando, tinha o Beto Rockefeller, a novela Beto Rockefeller. E tinha uma música que eu descobri que era o... que na novela ela rodava, assim, com o tema romântico, o tema de amor do Luiz Gustavo, que era o ator principal, que era o Beto. Era a música romântica do Beto. Não sei se você... Minha, o Cotts era o Jack Jones, eu tenho ainda esse... E eu peguei aquele compacto e eu botei um selo em cima, tirando o nome, e eu soltava no programa, dizendo assim, o tema de Beto Rockefeller. Aquilo começava a rodar e no meio da música eu entrava, você está acompanhando Madrugada, Zero Hora, um programa tal, a fim de que as outras rádios não pegassem aquele compacto. E a Magali perguntava para mim, todo mundo perguntava, quem é o cantor, afinal, eu digo, não sei. E aquilo ali, eu explorei, eu explorei aquela música durante um ou dois meses, rodando todo dia, todo dia, e todo mundo na cidade, porque a novela era um sucesso incrível. E todo mundo querendo saber, até o dia que eu disse, agora eu vou revelar o nome da música e o nome do cantor. Mas sempre aquelas coisas, a concorrência, você brigando, correndo no rádio, você está rodando isso e vendo o que a concorrência está botando. Será que está colocando alguma novidade, alguma coisa que eu não tenho? O Walter é que fazia isso, o Walter tinha um... Pelo amor de Deus, ele tinha um arsenal de músicas assim, da Argentina, que ele conseguia e pronto. E aí ele fazia um carnaval em cima da gente, né? Então era uma disputa naquele horário muito sadia, né? Hoje em dia não, hoje em dia você vê cada um, todo mundo seguindo a mesma linha de programação. Eu digo é isso, né? Todo mundo seguindo. O rádio, ele tinha... Eu me recordo, tinha música para você almoçar, tinha o esporte, tinha música de final de tarde. Eu tinha um programa na rádio, na rádio Santa Catarina, Música na Estrada. Era o programa que eu criei, assim, Música na Estrada, era o programa que é de 5 às 7, aquele final de tarde. Então, aquele tipo de música, para quem está pegando o carro, às 5, para casa. Então, aquele tipo de música, você ligar o rádio sem agressividade, só aquele som. E não é um defeito, é uma coisa que sempre seguiu, sempre, desde pequeno, eu fascinado sempre pela música internacional. Eu sempre fui, sempre fui, desde guri, desde guri. Então, eu era obrigado, porque na época nós éramos obrigados a cada 15 minutos rodar um número X de Música Popular Brasileira. Era obrigado. Você não podia, você tinha, no caso de eu rodar 20 músicas, das 20 músicas, umas 12 internacionais, mas as 8, 8 nacionais. Muito bom. Entende? E tinha essa exigência. E aí, então, que aquela parte nacional, que eu me recordo, que a gente programava, que a gente rodava, era uma Clara Nunes, né? A Clara Nunes, o Martinho estava começando ainda, praticamente, muito naquela época, né? Agora, a Nana Caymmi, a Leninha Andrade, a Silvia Telles, a Dolores Duran, a Elisete Cardoso, a Maísa, né? Então, pá, variedade. Você tinha um... E naquela época não tinha nem congestionamento na ponte, né? Isso, isso. Porque isso era só ligar o rádio. É, é só ligar o rádio, né? Tinha músicas para você descansar ou para o seu deleite espiritual, que tinha uns títulos assim, né? Era por volta de 10 da noite, à meia-noite. Então, aquele tipo de música, realmente, para você curtir mais, mais rodando músicas orquestradas. Aquelas músicas de Henri Mancini, aquilo tudo, aquelas coisas lindas, né? Então, à madrugada, já começava também com um tipo de música, né? Amanhã começava com... Eu me recordo que amanhã a gente começava com música popular brasileira às 7 da manhã, com a... com a... com a Bete Carvalho, com o Martinho da Vila, com a... É, samba, samba, aquela alegria, né? Hoje não. Hoje em dia você liga o rádio às 6, 7 horas da manhã, aquele tipo de música ali que não tem nada a ver com horário. Eu digo, não tem nada a ver com horário. Porque já é uma programação feita, né? Feita, entende? Já mostra. É, não é como naquela época que para cada horário existia um tipo de música, né? Era gostoso por isso. Tinha essa... é essa diferenciação que não existe hoje em dia. Hoje em dia você escuta um... um Zeca Pagodinho à meia-noite e um Vinícius de Moraes às 6 horas da manhã. Então, eu digo que está tudo trocado. E a tua vida na TV? Como que foi? A minha vida na TV, ó, levada por um outro saudoso, Hélio Kersen, que também foi de rádio, né? Ele me fez um convite, eu fui para a televisão cultura, quando a televisão cultura ainda... Eu já trabalhava na rádio cultura, que era a rádio Anitta Garibaldi, depois o grupo do Darcy Lopes comprou a rádio Anitta Garibaldi, então ficou rádio e televisão cultura, né? Tinha a rádio cultura. Comecei ali como locutor da televisão durante todo o tempo que a televisão esteve em caráter experimental. Sempre quero experimentar o canal 6 TV Cultura de Florianópolis, tal. E depois comecei como locutor noticiarista, né? Na televisão cultura. Isso ali, eu fui noticiarista. Depois o Roberto Alves veio com esporte, aquilo tudo. Televisão preta e branca, né? Era interessante porque você fazia televisão sem ter um conhecimento de televisão, né? Sem ter um conhecimento de televisão. Não tinha uma formação para... Não tem, eu tenho um grande amigo na Prefeitura Municipal, que é o meu querido Maurício, e o Maurício um dia estava relembrando o fato de... Eu havia esquecido, porque a minha marca no jornalismo, no encerramento, era pegando a caneta, colocando a caneta no bolso. Quando eu colocava a caneta no bolso, você sabia que eu estava encerrando o jornal. Eu colocava a caneta no bolso e o Papa Pio XII tinha um gesto muito bonito, ele fazia assim com as mãos, assim, dando a bênção. Eu achava aquele gesto dele, assim, muito lindo. E eu olhava a foto e... Então eu fazia direitinho como ele fazia. Aquela bênção que ele dava era a minha maneira de dar boa noite. Mas antes disso, como o Maurício recordou, eu fazia com cigarro. Veja você, eu... Eu estava acabando o jornal, eu abri o paletó, eu tirava o cigarro, Eu bati, bati, pegue o cigarro e com o cigarro, com o cigarro aqui na mão, com o cigarro aqui na mão, o cigarro assim, boa noite. E pronto. E era o momento que estava correndo, corria a ficha técnica e negócio para você pegar uma cigarra, pegar o isqueiro, não acender. Mas você ter essa liberdade total, né? E isso em preto e branco, depois a televisão veio colorido. Então qual era a ideia? A ideia da época é colorida, é televisão colorida, então tem que aparecer colorido. Então era uma vergonha, entende? Porque era paletó de xadrecho verde com branco. Entende? A camisa branca, gravata amarela, porque é assim, é colorido, é colorido, tem que ser colorido. Feneron, teu cabelo está muito curto. Foram na modelária e pegaram uma peruca loira. Ah, não brinca. De mulher, uma peruca assim que vinha. Vem empurrar da cabeça aquela peruca. Eu digo, jamais, isso aqui não é carnaval, não é nada, não é bloco de sujo. Não, mas vamos, mesinho e tudo, vamos cortar. Pegaram uma tesoura e começaram a cortar a peruca, entende? Para ficar o cabelo comprido, porque na época era a moda o cabelo comprido. Você vê aquelas fotos do Cílio Moreira, do Sérgio Chapelein, é tudo de cabelo comprido. Era a moda. Então a saudosa, minha falecida esposa Lizete, de passar o cabelo, entende? Pegar o cabelo assim, o cabelo aqui ficava meio encaixado, de botar, de passar o cabelo. Aquele cabelo comprido, porque era obrigado você usar o cabelo comprido. Entende? Era obrigado. O paletó que se usava, o terno que se usava, a linha que seguia, era aquela dos Beatles, que o paletó era fechadinho em cima. O primeiro botão partia de cima. Então aquilo ali era, sem dúvida alguma, você tinha que usar aquilo ali, né? E na televisão cultura teve um episódio que eu estou cansado de contar, que foi o uso de uma gravata, que eu subi para fazer o morro, a minha gravata que eu no Toyota e na hora de começar o jornal, o que dê gravata? Eu não tinha gravata e ninguém, ninguém no estúdio tinha gravata. Ninguém. Os dois, porque na época não existia, como tem hoje, o diretor de TV, auxiliar técnico, todo mundo... Não, naquela época, à noite, na televisão, você tinha o quê? O cameraman e o outro. Não, o jornal, ele já saía de lá de baixo, que a gente diz lá de baixo, porque era da Rua Boca Ilva, onde ele era feito, ele subia. Porque você não tinha videotape, você não tinha... os filmes eram mudos, né? Você ia fazer... Ah, uma inauguração na Lagoa da Conceição. Aí o cinegrafista ia lá, filmava aquilo tudo, depois voltava, colocava aquele rolo e ia secar o filme, revelar o filme, cortar o filme, colocar aquilo no rolo e levar para a televisão. Então, passava aquele filme ali, preto e branco, e você narrando praticamente em cima. Não conseguia narrar em cima, mas então aconteceu lá. Então, era assim o jornal. Mas voltando à história da gravata. Então, eu cheguei, não tinha ninguém com gravata. Vai começar o jornal. O que é que eu fiz? Eu corri no banheiro, aquilo tudo... A televisão cultura era a única em Florianópolis, né? Isso aí, em 1970. A única em Florianópolis. Tinha o quê? Tinha a TV Coligadas em Blumenau. Que era a mais antiga. A TV Coligadas. Rede Globo. A TV Cultura, Rede Tupi. Mas a Cultura era a única emissora no Brasil da Tupi que ganhava da Globo. Era porque a imagem da Coligadas, ela chegava aqui em Florianópolis, ela chegava assim, com muito chuvisco. E o pessoal, naquela época, tinha aquele bairrismo também, entende? Que quando a televisão foi feita... Naquela época. É, televisão nossa, gente nossa, entende? A televisão dos manezinhos, aquilo tudo que foi feita com muito suor, com muito carinho. Aquela coisa, assim, aquela coisa nossa. Então, a televisão é a cultura. Então, era você sozinho, naquele horário. Não tinha mais ninguém concorrente. E o que eu fiz? Eu fui no banheiro, peguei um papel higiênico. O papel higiênico era cor de rosa. Eu peguei um papel higiênico. Eu coloquei o papel higiênico. A gravata. Fiz a gravata de papel higiênico. E fiz o jornal com aquilo ali. No outro dia, o Darcy Lopes me chamou. E eu achei que o problema era a gravata. Ele pegou e disse, você que se prima tanto, você se veste tão bem, você estava horrível com aquela gravata, cor de rosa, com um paletó azul marinho, uma camisa branca. Nunca mais você vista aquela gravata. Tá bom. Segundo o Roberto, eu não estou bem na história. Segundo ele, eu fiz o jornal. Na hora que estava... Agora já vem a parte do Roberto Alves, né? Estava... Não tinha ar-condicionado. Eu estava suando, pingando. A gravata começou a ficar molhada. E naquela hora, eu fui abrir o paletó para colocar a caneta. Na hora que eu coloco, o papel higiênico veio para fora. E na hora que eu faço assim com a mão, caiu um pedaço da gravata de papel higiênico. Caiu aquilo tudo. Eu fiquei nervoso no final do jornal. E disse, o Darcy ligando, eu não estou aqui na televisão. E quem ligou foi o Darcy Lopes e perguntou para o Roberto, o Fenelon está aí? Aí o Roberto disse, não, Darcy. O Fenelon acabou de sair. Não, porque eu queria falar com o Fenelon e elogiar o Fenelon. Porque vocês têm que aprender a se vestir como o Fenelon se vestiu. Ah, não grito. Porque aquela gravata do Fenelon estava sensacional. Onde é que vocês vão ter a capacidade de comprar uma gravata tão bonita como aquela? Então, o jeito do Roberto contar a história da gravata, da gravata de papel higiênico, aconteceu na TV Cultura. Folclore. Folclore, folclore. Aí cada um tem a sua versão. Tem a versão, mas foi na TV Cultura em 1970. A dificuldade que existia, porque à noite aconteceu o seguinte, o traçado do morro era um só. Nós tínhamos um Toyota com tração nas quatro rodas, então esse Toyota levava o pessoal, a equipe, a equipe fazia o jornal, a equipe levava depois a janta da equipe e depois permanecia ali trazendo todo o pessoal, o pessoal de volta. Era uma subida com... Pronto, e à tarde também, à tarde você pegava, subia com o pessoal e pronto, ficava lá em cima, descia o morro. Não tinha essa facilidade. Muitas e muitas vezes eu cansei de descer aquele morro a pé, porque eu acabava de fazer o jornal e eu digo, eu não vou esperar até a uma da manhã, de jeito nenhum, o Toyota. Então, vou descer a pé. É, então descia, porque também não existia esse problema de criminalidade, de assalto, entende? Você sem iluminação, você descendo aquele morro da cruz ali. Nossa, hoje é inimaginável. Pelo amor de Deus, hoje em dia nem pensar, né? É. A gente faz isso. Fenelon, figueirense doente, já nasceu Figueira? É, eu... Ou ficou depois? Não, 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 não. Eu sempre fui figueirense por uma razão muito simples, fácil. Eu, desde pequeno, eu, através do meu pai, o meu pai não tinha time em Florianópolis, né? O pai era corintiano. Corintiano e América no Rio de Janeiro. Torcei pela América. E eu me tornei apaixonado por causa do pai e o pai. Por uma razão muito simples. Eu era pequeno e eu vi o Corinthians fazendo um gol, escutando no rádio. E eu desci correndo a escada e eu vi o meu pai chorando no rádio. Poxa, um homem enérgico, como ele era, jamais eu poderia imaginar. Mas ele... Eu sei que quando ele olhou para mim, eu olhei sério assim para ele, as lágrimas correndo num gol do Corinthians. Então, eu me tornei, assim, apaixonado pelo Corinthians. E, ao mesmo tempo, depois fui crescendo e o Figueirense. O Figueirense tem as mesmas cores do Corinthians. O Figueirense é preto e branco. Pronto, e aí eu fiquei Figueirense, né? O Figueirense nasceu ali próximo de casa, ali na Figueira, morando na Padre Roma. Aquilo tudo, Figueirense. Com o decorrer do tempo, campeonato, e veio o campeonato, série B, bem antes, indo. Aí, começando a ir aos estádios, no Orlando Scarpelli, e aquilo foi crescendo, foi crescendo. Hoje, o Corinthians não faz mais parte da minha vida, de maneira nenhuma. Tem gente que diz assim como, não existe, não existe um corintiano roxo que deixou de ser corintiano. Isso não existe, não existe. Mas, eu vejo o Corinthians hoje, assim, com uma naturalidade. Logicamente, que eu quero que ganhe tudo, que é ótimo. Mas, tudo que era do Corinthians, eu dei. Tudo, tudo, né? Eu tenho um sobrinho que é corintiano, então, dei tudo do Corinthians, tudo. E, aí, se reverteu, né? O outro lado da moeda. Aquela paixão pelo Figueirense veio, tomou conta que, pelo amor de Deus, eu sou doente. E é também doente por Florianópolis. Por Florianópolis, Florianópolis, apaixonado, apaixonado. Eu sou muito barrista. É. Ah, não, eu sou, eu sou. Em qualquer lugar onde eu esteja, eu coloco sempre a ilha como um... Eu ouço, se eu estou no Rio, se eu estou em São Paulo, em qualquer lugar, assim, porque o Figueiredo se joga e eu acompanho. Então, eu vou, como agora, ano passado, eu estive em Goiás. Então, você frequenta os bares, aquilo tudo, com a camisa do time, de onde é que você é, tal, tal. Então, eu já começo, eu já entro, né? Eu sou da ilha mais bela do Brasil, né? E todo mundo, e eu acho interessante... Só falar isso, todo mundo já sabe qual que é. Não, e todo mundo, e quando você... De onde é que é? Eu sou de Floripa. E a reação das pessoas é impressionante. Todo mundo chega... Não, aquela terra é fantástica, aquela terra é maravilhosa. Um orgulho. Dá, 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 dá. Quer ver quando a gente vem de avião, assim, que começa a se aproximar, sobrevoando? Eu choro, eu choro. É, eu arrepio. É, eu arrepio todo. Ou então, quando vem de carro, né? Você chega lá no Morro dos Cavalos, que você chega ali, naquela descida que você olha, assim, em Ceada do Brito e você vê a ilha, né? Ou então, quando você vem do norte, né? Que chega naquela parte antes de Biguaçu, aquela parte, assim, um pouco distante lá de Tijucas, naquela reta que você já vista a ponte, aquilo tudo. É... Eu... Por isso que muita gente... Ah, você, quando jovem. Quando jovem, eu recebi muitos convites. Na Rádio Cultura, já, o Lauro Quadros fez o convite para ir para a Rádio Guaíba. Por que você não vai para a Guaíba, né? Uma rádio, assim, assim, assim. Eu disse, não, não, eu fico... Meu sonho é fazer rádio e eu tenho meu emprego no Estado, eu não pretendo sair. Na Rádio Santa Catarina tinha o Armando Pitiliani, que era diretor da Philips, e o Luiz Mucarzel. O Armando no Rio de Janeiro. O Armando insistiu, né? Vamos para o Rio, vamos para a Rádio Marinha que Venga, uma rádio de nome, aquilo tudo, tal, né? O Luiz já chegava em São Paulo, né? Em São Paulo tem a Record, tem o Dourado, vamos, que tem campo para ti, porque eu era apaixonado por música popular brasileira, aquilo tudo, tem campo para ti. Eu digo, não, eu não consigo, eu não consigo viver longe da minha terra, não consigo, não me consigo. Eu não me sinto, eu vou num lugar e eu estou procurando o mar, eu vou num lugar e eu estou procurando a ponte, entende? A gente se perde a referência, né? A referência, a referência. É melhor mudar de assunto, porque é que depois já começa a choradeira. Mas me diz uma coisa, eu quero saber como é que tu imaginas então essa tua cidade que tu é apaixonado, somos daqui a 30, 40 anos. Como que tu imagina Florianópolis? Poxa vida, se ela fosse bem planejada, eu tenho medo, né? Eu não vou alcançar naturalmente isso aí, mas o que, um caos? Não, não vamos chegar ao ponto assim, mas eu fico imaginando o tráfico, o deslocamento, o que vem ocorrendo assim, tomara, tomara que.